As tropas estão posicionadas, precisam avançar sobre o território do inimigo. Para tanto, instala-se uma cabeça de ponte, um ponto de contato na área do adversário, a partir do qual se iniciará a batalha. Para desorientar o inimigo, parte da tropa desvia-se para um outro ponto, dando a falsa sensação de que ali vai se concentrar o combate, quando, na verdade, a invasão maciça, de fato, acontece por outro lugar. O parágrafo acima poderia resumir, por exemplo, a tática usada pelas tropas aliadas contra o exército alemão para invadir a Normandia, no célebre dia D, que virou o destino da Segunda Guerra Mundial. Mas, além de episódios de guerra, o primeiro parágrafo resume, na visão do antropólogo Piero Lerner, professor da Universidade Federal de São Carlos, a estratégia que vem sendo adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e por seu governo desde as eleições do ano passado. Lerner estuda, desde a década de 1990, estratégias e táticas militares e defende que as idas e vindas, as informações desencontradas, o avanço e recua do governo em muitos momentos, as brigas que ninguém entende, estão longe de ser simplesmente uma grande confusão. Tudo isso, ou pelo menos boa parte de tudo isso, teria método. Seria a aplicação na política de algo conhecido como estratégia militar dissonante. Segundo Lerner, da aplicação de táticas explicitamente militares, a estratégia evoluiu para o uso de manobras de comunicação, de informação, contra informação e desinformação, especialmente a partir da Guerra Fria, nas décadas de 1950 e 1960. Desembocou no que ganhou o nome de Guerra Híbrida, que associa elementos de informação à guerra tradicional. É aí que entram, no contexto da guerra, a disseminação de fake news e cyber-ataques. A aplicação política desses métodos se dá especialmente a partir da Rússia, com Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, com Donald Trump, onde se desenvolve pelas ideias na campanha de Trump de Steve Bannon. Para Lerner, a utilização no Brasil na campanha eleitoral foi clara e, diante da eleição de Bolsonaro, revelou-se um incontestável sucesso e permanece agora, segundo ele, como grande estratégia. Lerner considera que no governo vive-se um contexto diferente do da mera disputa eleitoral, mas a ideia, segundo ele, é basicamente a mesma. Alguém no governo prepara um simulacro de desordem e, em seguida, o próprio governo produz a solução de ordem, diz ele. Exemplo. O deputado Eduardo Bolsonaro sugere a criação de um novo AI-5. O presidente Jair Bolsonaro o desautoriza. Como se dá essa operação? Frequentemente, se lança uma cabeça de ponte para criar um fato. Todo mundo morde a isca enquanto se prepara um desembarque em que, efetivamente, a questão colocada é tratada de forma definitiva, diz o professor. Para Lerner, a seguida repetição de tais situações parece deixar claro que não seria isso uma mera confusão fortuita. Isso é uma ação coordenada, proposital, diz o professor. Estamos vendo isso se repetir tantas vezes, semanalmente até, que já deveria ter ficado óbvio que isso é uma estratégia. Mas não ficou, segundo ele. Isso continua bem efetivo. Então, o novo presidente da Fundação Palmares é um negro que nega o racismo e vê vantagens na escravidão para gerações futuras. O novo presidente da Funarte tem ódio de artistas e de suas produções. Segundo o professor, para que essa engenharia funcione, o ideal é que ela seja feita, de fato, por agentes que acreditam no que estão falando. É tão efetivo, diz o professor, que você pode até perceber um esquema de rodízio na artilharia. Uma semana é o filho, a outra é o ministro, na outra semana são os dois. São, o professor chama, de para-raios e para-raios de para-raios. Lerner alerta que não é somente uma tática diversionista. Tais coisas não são ditas, segundo ele, somente para criar uma cortina de fumaça e desviar o foco. Ideias são lançadas e testadas, avançam ou não, de acordo com a reação. O professor diz, eles sempre vão dobrar a aposta, testar as situações até o limite. E o que efetivamente é realizado, passa como sendo uma meta ponderada, ou às vezes como um recuo. Se numa campanha política onde a divisão de posições é buscada, tal tática parece fazer sentido, será que ela é igualmente boa em um governo, de onde se espera certa tranquilidade e estabilidade que possa indicar maior segurança a investidores? A manutenção desse clima de confusão é uma boa ideia? Para Lerner, temos de entender que parece ter havido uma mudança de parâmetros na estratégia política. É preciso dizer, diz ele, que foi uma promessa de campanha do Bolsonaro ir contra a política. Então, para ele, não há nada para se espantar. Tempos novos, cujas ideias precisam ser deglutidas e compreendidas. Eu sou o Rudolfo Lago e essa é a coluna dessa semana que você pode ver aqui no Jornal de Brasília ou ler na edição impressa. Até a próxima quinta-feira, então. Tchau, tchau.